Fala aí, eu sou o Wellington do Responde aí e vamos bater um papo sobre eliminação de Gauss. E olha lá, existe um jeito de resolver um sistema linear que seja facinho facinho usando matriz? Existe e esse cara chama eliminação de Gauss, tá bom? Vou te mostrar como é que faz. Então, o que eu quero fazer? Eu quero resolver o sistema. Para resolver esse sistema, como que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer ele ficar triangular. Como assim? Como assim não faço ideia do que você está falando? Olha lá, imagina que eu tenho um sisteminha desse tipo aqui, tá? Esse cara aqui é o meu sistema. Eu posso reescrever esse sistema nesta forma matricial, concorda comigo? Percebe que nessa matriz aqui estão todos os coeficientes verdinhos. Aqui eu tenho o vetor de x igual ao vetor desses resultados aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sistema inscrito na forma matricial e vou juntar essa matriz com esse vetor. E vou fazer o que a gente chama de matriz aumentada. Percebe que nada mais é do que acrescentar uma coluna com esses valores aqui, tá bom? E aí eu vou fazer uma coisa que talvez você já conheça, que é escalonar, para ele ficar desse jeito aqui. Eu vou triangularizar essa matriz aqui, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Cumprindo as seguintes regrinhas. O que eu posso fazer com a minha matriz aumentada? Eu posso trocar a ordem das linhas. Essa é uma operação autorizada, é uma operação joinha. Eu posso também multiplicar uma linha por um escalar que seja diferente de zero. Essa também é uma operação que pode ser feita. Eu posso descartar a linha se ela for inteirinha de zeros. Ou eu também posso fazer uma combinação linear de linhas. Então a linha I, linha 1, por exemplo, recebe a própria linha 1 mais um escalar diferente de zero, vezes a linha 2, por exemplo, tá bom? Esse I e esse J tem que ser numerozinhos diferentes. Essa também é uma operação que você pode fazer. E aí, olha lá. Bom, para fazer tudo isso, eu preciso identificar um cara muito importante na minha matriz aumentada, chamado pivote, ou pivô. E olha lá, esse cara chamado pivô, se você olhar aqui para a matriz aumentada, quem que ele vai ser? Ele vai ser, eu vou ter um pivô por linha, tá bom? Então, cada linha eu vou ter um pivô. Para mim, a primeira linha, ele vai ser o elemento mais à esquerda e para cima. Ele vai ser esse elemento aqui, tá bom? Esse cara aqui é o nosso primeiro pivô, tá bom? Ele é o cara mais à esquerda e mais para cima. E a primeira regra que o pivô tem que cumprir é, ele tem que ser diferente de zero. Então, caso você tenha uma matriz que tem um zero logo aqui, já começa a trocar as linhas de posição para evitar que o zero apareça logo aqui em cima, tá bom? Essa é a posição do pivô de primeira linha, essa é a posição do pivô de segunda linha, o pivô da terceira linha vai aparecer aqui, beleza? E dependendo da ordem, vai aparecendo sempre aqui na diagonal principal, tá bom? O objetivo é fazer operações com esse cara para que tudo que estiver abaixo do pivô seja igual a zero, tá bom? Já vamos ver como é que faz isso. Então, olha lá. Eu vou agora começar a operar as linhas para fazer com que o meu pivô, né, fique sozinho nessa coluna e o resto aqui embaixo seja tudo zero. Então, olha lá. Eu vou pegar essa linha aqui e vou olhar para essa linha. Você concorda que se eu fizer duas vezes a linha 1 e subtrair da linha 2, você concorda que essa primeira posição vai ser zero? E vai ser exatamente o que eu vou fazer aqui, olha lá. Eu peguei a linha 2, a linha 2 recebeu a própria linha 2 menos duas vezes a linha 1. E aí eu consegui zerar essa posição aqui. Percebe que todo o resto vai se alterar também na linha, né? Você tem que fazer a operação para toda a linha, tá? Mas eu consegui achar um zero aqui, beleza? Agora eu vou fazer isso para a minha terceira linha. Olha lá como é que vai ficar. Para a minha terceira linha, olha, para achar esse zero aqui, olha, eu fiz o seguinte. Linha 3 menos 3 vezes a linha 1, né? Eu fico com menos 3 aqui, com o 3 que tinha aqui, desaparece. Beleza? Faz a operação para a linha toda. E agora, para zerar esse cara, é só eu somar com essa primeira linha, né? Então, olha lá. Linha 4 mais linha 1. E aí esse cara desaparece. Percebe que aqui, né, ó, eu fui somando, ó. Fui somando aqui, ó, esse 4 com esse 4. Daí eu vou dar 8 aqui. Percebe que a coluna dos resultados também se altera, tá bom? Eu altero a linha inteira. Faço a operação que eu estou propondo aqui, eu faço na linha inteira. Tá bom? Uou! Muito louco, hein? Bom, ficou tudo zero embaixo do meu pivô, né? E agora? O que eu vou fazer? Bom, agora é fazer tudo de novo para a segunda coluna, tá bom? E aí, bora fazer tudo para a segunda coluna. Então, ó, está aqui o meu pivô da segunda coluna. Beleza? Show! E aí agora eu vou começar a operar com elas, ó. Então, eu vou fazer aqui com que a linha 3 receba menos 4 vezes a linha 2. Linha 3 menos 4 vezes a linha 2. E aí eu vou conseguir zerar essa posição que está abaixo do pivô. Show! Agora eu tenho que zerar esse 3 aqui, ó. Zerando esse 3 aí, como que eu zero ele? Linha 4 recebe a linha 4 menos 3 vezes a linha 2. Percebe que eu estou sempre fazendo as operações com a linha onde está o pivô que eu estou trabalhando. Tá bom? E aí, por coincidência, eu já acabei zerando aqui e aqui, né? Porque os dois eram números 3, os dois aqui são menos 1. Então, eu consegui fazer dois coelhos com uma caixa de adaguazóide. Show de bolinhas! Lindo! Sensacional! Então, percebe que agora, ó, eu tenho uma matriz onde da diagonal para cima ela é triangular e eu tenho zeros aqui para a parte de baixo. Tá bom? Lindão! Show de bola! Agora eu vou reescrever o meu sistema. E olha como ele ficou mais simpático, né? Ó, já dá para eu resolver facinho essa equação aqui, né? Para resolver essa daqui, ó, basta pegar o resultado aqui, ó, e jogar para cá. Pegar o resultado dessa aí, jogar para cá. E o resultado dessa, jogar aqui. Só ir substituindo de baixo para cima, tá bom? Então, vamos lá. Substituindo aqui, ó, na equação 4 eu tenho menos 3 de x4 igual a menos 13, acho aqui 1, beleza? Nessa daqui eu vou ficar, na equação 3, eu vou ficar com 3 de x3 mais 13 igual a 13, zero, beleza? Só ir substituindo uma na outra, hein, galera? E aí, na equação 2 eu vou ficar aqui com x2 igual a 2 e na equação 3, na equação 1, desculpa, eu vou ficar aqui com menos 1. Esse vídeo te ajudou? Responde aí! E aí E aí E aí E aí E aí E aí